Hahahaha Um corte de Mendy Alisson? Alisson? Eu ia perguntar ao Alisson se ele vai ao jogo Mas olha sempre assim O que é o Alisson? A tia que me jogou muito fechada Ah, depois quero jogar no meio E as minhas meias estão coladas ao centrais Não sei como é que não é isso Olha o Winaldo onde é que ele está O Winaldo tem que estar ao lado de Madrid Sobe O Winaldo, sobe Olha o Winaldo, onde é que ele está E antes não gostava de tirar o alto direito, não conseguia agora. Não ousas? Ah, ok, está a ver que não sabes para defender. Oh, o que é isto? Olha este gol! É que o Adama não correia. Ah mano, olhe os meus jogadores. Ah, também está a... Olha, isto não é mau, mas não assim tanto. Ah, quer dizer, já. Não deve ter tido isso. Para o esquerdo. Vamos lá, vamos lá para o esquerdo. Ah, 4x2. Ah mano, olha o cagulho do passe do gajo, mano. Ah, está lá. Ah, está lá. Ah, o que é? O que tem mentir? Olha o passe militão. Ah, o Madrid. Olha o... mano, olha o Madrid. Ah, o que é? Os jogadores estão todos nos fatos. É verdade, mano. Olha para o militão. Não fez aquilo com o militão. Eu tenho 80 de remato, tudo nele. Pessoal eu tinha para ir 60, mano. Ah, mas porquê é que tu queres remato para o meio depois? Ah. O Ribeiro ainda não quis correr. Não gosto de eles. De ver os meus titulares. Ah. Olha o maná. Não gosto de eu correr. Não, mano. O meu Ribeiro ainda desce. Deve correr. O que é isso? Não tem nada Sou do Alisou Alisou Ai 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 Vamos lá. Vamos lá. Só o bronze. Não, só o bronze. Ah, aqui são repetidas que eu não vou desilistar ainda. Oh, só o bronze. Mas funciona sempre? 200, 200, 200, 200. Vou fazer as melhorias. Oh, 21 moedas, já. É para ter calma com os gais ou é para molhar? Molhar? Ok. Espera aí, vamos lá por os números de outros. Oh. 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 Ai, Jesus. Isso, até dava pra um menino estar aqui no banco. Oh, tem que estar ganha. Há um menino estar aqui no banco, 25, não é? Mais ou menos. Mano, tu vais ser um... tu não mereces um... tu mereces um nome todo. Vai ser 35, mano. O que vai ser os primeiros versos? Oh, mano. Até no raio eles fazem isso. É agora. Mil anos depois. Aceita o jogo, rapaz. Lindo. Uh, só se morir de este menino. Este testec não está com muita química. Olha, o testec não é que está a sair de química nesta equipa. Não, não. 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 Deixa-me fazer o ritual. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Ai, olha. Começou bem. Ai, olha. Começou bem. Começou bem, esse jogo. O jogo começou... Oh. Isto é para virar o jogo e tu vais virar o jogo. Oh, oh. Só com o indie. Ai, olha esse jogo poca. Ai, o Third Holiday. Ah. Olhaificar em liga. Nen kinds o Van D-Fã. Da Van Dijk. Prenda eu controla. Oh, rapaz. Oh, sim. Ei, eu tenho desculpas de ir A bar devagar se derrubar já Savior. Para virar o jogo do Vejr. Ah, minhas problemas ao Twins. Eeei. Já vais? Eeei. Já vais tambem? Eeei. Já vais? Já vais? Já vais? Já vais? Calma rapaz. Estás no terço tempo. Tenho? Tem. Ah? Foi nada. Esta vez tambem dá mais espaço para jogar? sim Eu fiz um patô Ah, bajou Oh, amei Oh, Eu não sou Ai, que eu não me engano Não, não, não Não, não, não Eu participei Eu não estou certo Ah, eu acho que eu tenho pensado em cima do nosso carro. Ah, mas é o que você está? Mas é o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? Obrigado. Toma lá então! Tu destruias este resto todo! Haha, hábito! Olha, fica aí! Olha, eu estava arrumando o manto, rapaz! Ixi, fiquei a brincar! Ah, agora já cajou! ... ... ... ... Um like. Não, olha o Arnold, olha o Arnold. Porque eu sabia como ele... Mal faz, não queria fazer isto. Obrigado! Brincadeira! Mano, tem como ele vai a jogar um queque assim. Oh rapaz, ainda não existe isto. Também sentei um pro player a jogar aqui. Eu estou completamente a brincar com este gás e isto está... Isto gás está me a pensar que isto é o quê? Vou logo um kick-off. Olha a minha defesa. Ah, isto aqui tem guarda-redes agora com 35. Não! Ai, olha isso! Ha, ha! Ah! Porque ele está do meu lado. Ah, mas que eu ia dar uns chapéus no teste é que não conhecia o avão. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Eu sei que tu queres meter aqui, mas não vais. Não vou, não vou. Ah, olha ainda vai. Ah, é! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Isso é uma outra vez. Estas vezes ainda não assistiu. Oh, 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 olha este posto. Eu não posso deixar marcar um gol que ele vai ganhar confiança, eu não quero. E aí? Estas vezes ficam todos confiantes. Mano. Ah, se eu consigo marcar um gol, consigo marcar mais 5. Estou a perder 6 a 1, mas consegui me matar 6 a 6. Eu preciso de alguma coisa. Oh, mano. Estás me a meter no ija. Está uma bola. Está uma bola. Está uma bola. Está uma bola. Oh, mano. Obrigado. Olha, tem mais força para lá que eu, rapaz. Oh, pois é. Por que eu estou com os titãs 9% precisando de paz? Eu tenho sempre a cima de 90. Oh, a maioria foi bloqueado. Minha caixa de còn- Porque eu quero os meus... os meus... os meus... os meus tempos a participar mais no jogo. Olha o gol! Não! Tipo, enganche-se em participar mais. Ha! Bem defendido. Isso, olha. Faz elástico ao ar. É para dar-te as netas, queres? Ah, vai com os ar dele. Também, ferra os ar dele. Qualquer coisa só. Enquanto você entra no cavalo. Oh, vai com o cavalo. E o cavalo? Eu não acredito isso. Ok. Estamos indo para direitos. Ah, expulsi uma Dembélé, não acredito. Ah, mano. Agora não vou poder brincar com Dembélé, só vou poder brincar com Ribéry. Ah, mano. Estou a comer os trancos todos. Eu já virei. Haha, eu vi se o trouxe, cadê? Vi se eu vou comer os trancos todos, só com Flickshops. Eu vou comer os trancos. Não, não, não vou comer os trancos. Não, não vou comer os trancos. Ai, ai. Não, não vai ser. Falta! Aaah, aqui é o... Acho que fui eu que posei. Vamos tomar na Fá Vai levar gol É só para ti mano, é só para mexer o rei sem se marcar um livro Vou bater o livro curto E este gajo quis pôr os gajos da bola e já cortaram a bola e eu passei logo curto E manda aí um calmozal somente para este gajo se acalmar, que ele está muito agressivo Olha joga sozinho, joga anda lá Isso olha olha, joga muito rapaz Olha só porque o Lola chegou na parte que é isto, vamos para mais Agora joga para o Ribeiro, também tem extremo esquerdo O Dembélé? Não é OP? Vais ver a seguir Há sempre jogos em que o Ribeiro aparece mais e que o Dembélé aparece mais, sei lá Não sei porquê Oh mano, este gajo estava a meter nois para parar de tocar a bola Oh mano, OPT pôs o 35 no Alice e não me deu 35, se não me renda-me e ele agora está a defender tudo Olha isto rapaz Realmente Em vez de sair do jogo mano, faz isto Olha os meus não, olha que os meus estão parados Mano, não vais marcar assim Mano, não vais marcar assim Já vi a equipa outra vez? Anda, anda, sobe, 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 sobe Isso meninos Manafa, Manafa, onde é que estás? Não! Militão, tu não fizeste isso Manafa tem que tocar, Manafa não tocou na bola Manafa não é que estás aqui Eu acho que vou ter que sair, quitar-nos os jogos de Battles para o Dembélé Ah, entra isto lá, é o que eu vou fazer? Vou tocar com a minha equipa Porque eu não quero gastar os números Manafa Oh mano, este gajo está a marcar o Manafa, porquê? Uma pequena espécie de Vivo no Manafa Não, não... Não é mesmo do Iberia? Eu acho que o Iberia é mal Não, não, não. Eu acho que a inflação foi indicada E haverá um mínimo de 2 minutos em any time. Anda, manda-fã, manda-fã, anda, leva. Não, manda-fã não conseguiu fazer nada. Ah, como anda-fã? Não sei só isso, está bem. Mano, eu tenho que virar este golo outra vez. Olha este golo. Olha para este golo, mano. Vou tirar o clipe. Vamos lá. Olha. Boa!